Tá procurando um addon boa, legal e divertido de Demon Slayer para as versões mais novas de Minecraft? Essa é a Demon Slayer RGS, addon, além de ter praticamente todas as respirações dos personagens principais da obra de Demon Slayer, você também vai encontrar os principais Kiki Jutsus, você também tem o sistema de customização, desde roupas até mesmo cabelo e muito mais pra você tá fazendo, e além disso você também tem o sistema de missões e outras coisas incríveis que eu vou mostrar tudo isso e muito mais no vídeo agora pra vocês. Então pessoal, finalmente, finalmente e finalmente, addon de Demon Slayer RGS, minha addon favorita de Demon Slayer, atualizou! Possivelmente futuramente após isso daqui e teremos uma série de Demon Slayer. Isso é garantia 99% que vamos ter uma série de Demon Slayer, eu tava esperando só ela atualizar, eu não consigo mais usar o Shift, mas tá galera, eu vou mostrar tudo que veio e muito mais agora no vídeo, tá? Assim, primeiro de tudo deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito, hype o vídeo, e ajuda em um canal, tá galera? Ajuda em um canal, só vocês podem ajudar. Tá, beleza, o início aqui, temos aqui o sistema básico aqui da addon, deixa eu mudar pra sobrevivência pra vocês verem melhor, mas aqui o sistema é bem básico aqui do início da addon, vai clicar aqui nesse menuzinho e vai poder escolher, aí tem negócio na tela o criador, e eu tô tentando ver se ajuda o criador a resolver esse problema aqui, porque esse problema tá atrapalhando tanto ele quanto eu, eu não gosto desse negócio, eu já tentei arrancar o jeito que eu faço e não deu certo, mas tá. Aqui ó, você vai clicar no menu, vai poder escolher entre homem e mulher, você selecionar homem, beleza, você coloca selecionar, aí você pode escolher a cor de pedra, tem branco, tem pardo, tem negro, aí você pode escolher a cor de pedra que você quer, aí você pode escolher aqui, se eu não me engano, ixi, eu acho que eu selecionei o que eu não queria. Tem como resetar? Tipo, eu vou... Ah, cortes aqui ó, dá pra seguir cortes. Ah, não, aqui, deixa eu ver, resetar, tem que ter um barra, punta ou reset, será que tem? Galera, mas é assim, barra, punta ou reset? Isso, então lá, estrutura final, ué? Uh, nossa, não, 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 não o que que veio nessa nova televisão. Primeira coisa nessa atualização foi as respirações que faltavam e os que que é juntos principais. Temos várias e várias estruturas na ala, desde o Castelo Infinito até muitas outras estruturas top aqui, que vão gerar ao longo do mapa, tem lugares certos pra gerar, mas vão gerar ao longo do mapa. Tá, PG, o que que tem aqui no geral? No geral, é uma ala de Demisdenha mais fiel possível e mais linda de todas. Tá, deixa eu ver assim, igual eu disse, eu não consegui resetar, mas assim, primeira coisa que você teria aqui, deixa eu ver aqui, rank, treino, ó, você tem aqui o menuzinho baixo, você tem seu perfil que você pode upar, que serve pra que? Upar vida, velocidade, força, beleza? Temos aqui pra você upar skill, que é as formas, as formas você vai ganhar o TP que você ganha aqui na addon, você upa a forma também, e você também pode upar os seus ataques, que são os seus danos normalmente. Tem os status aqui, pra você ver os status, ó, meu status, ponto zero, level zero, vida 20, ataque 1, speed zero, família e guru. Tá, vamos ver aqui o que mais eu tenho pra fazer, tem aqui o sistema de missão também, derrote um Oni. Ah, tá, minha missão inicial é basicamente derrotar um Oni, e assim por diante. Galera, essa addon é muito bonita, galera, os mobs dela são muito lindos, olha isso, é muito lindo, galera, muito lindo mesmo. Tá, vamos ver aqui o que tem, vamos começar primeiro com os trajes, né, que tem na addon. Tá, traje, nós temos um monte de traje novo aqui na addon. Vamos tentar aqui pegar uns trajezinhos pra gente equipar, deixa eu ver aqui, não sei nem qual traje eu começo, tá. Temos aqui o traje do Akasa, como vocês podem ver, bem bonito mesmo, o traje do Akasa é incrível. Vou pegar aqui com os trajes, é melhor pegar já alguns trajes aqui e já equipar, ó. Vocês vão ter aqui, ó, primeiro aqui, ó, o traje da Daki, vai ter o traje do Doma, vai ter o traje do Muzan, esse daqui é do Muzan ou da Mão, ó, é Emu, é do Emu, né, do Muzan não. Temos aqui o traje do Wermão do Racheira do Vento, temos aqui o traje do Gyotaro, né, tem um traje aqui do Gyotaro pra vocês usarem, tem um traje aqui do... o que que é traje esse daqui? Roupa do Man... Ha-Man-Nezuko? Sei lá quem é esse cara, eu não lembro mais agora. Tá, esse daqui é o do Oni duplo, daquele Oni que tem várias formas dele, ok. Temos aqui o do... é... Inosuke também, galera, a adumpa muito foda, velho, de verdade, sério, essa adumpção é incrível, 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 incrível demais, olha isso, Inosukezão aqui, ó, muito linda, e ela com shaders parece que ela aumenta em 10 mil vezes a qualidade, velho. O negócio é bom, fica excelente. Tá, vamos ver os outros trajes, não, esse aqui é muito traje. Tá, tem esse traje, esse, 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 esse. Tá, nós temos aqui o traje do... que treinou o Zenitsu, né, que é do Hashira, do... o Hashira antigo, o Hashira do Trovão. Tem esse traje aqui que é bem bonito, mas não sei de quem é ele, não. Do Kaigaku, do Kaigaku? Ok, tem o novo traje do Kaigaku que é a versão dele Oni. Tem também esse outro traje que eu não sei do que é, do Kamanuei, Kamanuei, sei a pronuncia. Tem esse traje que deve ser da Kiloni do Som, da madeira. Tem o do Lua Superior 1, muito lindo, tem um traje daquela que... que ela basicamente morreu, que ajuda o Tanjiro e o... é... ela e o outro ajudam o Tanjiro a aprender a respiração da água direito. Tá, temos esse daqui, esse daqui, se eu não me engano, o inferior, se eu não me engano, ele usa esse. Bem legal. Tá, vamos para os próximos trajes aqui. Tem um monte de trajes, galera. É tanto traje aqui nessa aula que, sinceramente, galera, quando arrumar esse negócio, pô, pode preparar nos 50 mil vídeos aí. Tá, Muzan, Muzan estiloso. Tá, tem esse daqui, que é aquela Onido... do... é do... é que leva pro Castelo do Infinito. A Nezuko, não pode faltar, Nezuko-chan. Tem esse daqui, tem do Rui. Tem esse daqui, que eu acho que é do Tomioka por baixo, deve ser do Tomioka por baixo. Tem esse daqui, que treinou Tanjiro e Tomioka, o Hashira, antigo Hashira d'água. Tem esse daqui, que é do pai do Rengoku, e tal. Esse daqui é aquele traje que ele fica usando, assim, num anime em si. Traje mais secundário, mas é o traje dele. Tá, deixa eu ver aqui. Temos outros trajes daqui, Tem outros kimones daqui, Spiderman, Spiderman... Eu não sei pra que servem essas roupas daqui. Tá, tem um monte de roupa aqui, secundárias, tá. Tem essa daqui, que eu não sei de quem... Ah, uma das aquelas... irmã dos Rui. Outro irmão do Rui. E tem esse daqui, que é aquela menininha das bolas, ou é o cara das flechas. E tem a... canal não, como que é o nome dela? A Tamako. Tamayo. Tamayo. Aí tem aqui esse daqui, que é o carinha, o Hakura. Esse daqui eu acho que é o da flecha, e aquela outra é o da bolinha. E esse daqui... Ou é esse que é o da bolinha? Ah, sei lá. Tô confundindo todos os nomes. Tem esse daqui, esse traje também. Temos esse daqui, que é o do racheira da pedra, né? Aquela parte da capa do racheira da pedra. Muito linda. Na verdade, galera, os trajes dessa área é muito bem feito. Muito bem feito, sério. Eu tô tentando ser um pouquinho mais rápido, porque eu ainda tenho que gravar a live, galera, depois desse vídeo. Tem aqui da canal, Galera, a questão de traje, eu não vou falar um por um, que o traje já tá falando um por um, ó. E um monte de traje, galera. É muito traje pra você dar e vender. Pô, PG! Mas assim, pô, vieram novo, galera. Vem um monte de traje, não. Vem um monte de traje, ó. O do Tanju já tinha, esse daqui já tinha, mas assim, ó. Não tinha, esse dos Zenitsu não tinha, que eu me lembro. Aqui, ó. Esses daqui já tinham todos. E tal. Aqui, ó. Tem vários trajes que vieram. Ó, também temos aqui a cobra do Banai, pra você apanhar aqui no pescoço. Tem a caixa da Nezuko, tem as bainhas de espada, pra você apanhar aqui do lado e tal. Aí vocês também vão ter um monte de máscara e equipamentos secundários, pra você apanhar no personagem aqui, pra decoração, ó. Tem a máscara do Tanjiro, tem a máscara do que tem no Tanjiro, temos essa máscara aqui, daquele lá, o Sabito. Temos aqui a máscara do, aquele, aquela máscara não, aquele negócio que o Banai usa na boca. Tem a máscara da Makomo, Makomo, eu acho que é a simpanha dele, do que faz as Nishinim do Tanjiro, também vai ter aqui e tal. Tem também essa máscara aqui, que é da Higio. Ah, do Tomioka! Tomioka tinha máscara. Tem esse daqui, que é da Irmã da Canal, né, aqueles lacinhos legais, os lacinhos ficam bonitos, de verdade, os lacinhos são muito bonitos aqui. Vou pegar aqui outros. E tal. Ó, vocês vão ter aqui outros lacinhos aqui, ó, o de lado, o de dois lados, tem o chapéu do Muzan, tem os brincos do Tanjiro, tem aquele capacete do Doma, tem também esse daqui, a cabeça do Irasuke, também vai ter aqui esse daqui, do Izui, né, que o Hashira da Pedra, o Hashira do Som, e por último, o bambu que você coloca na boca da Nesu. É bambu, tá bom? Eu sei que muita gente vai falar, não, PG, não é bambu, é bambu, é bambu. Aqui, galera, ela não tem um monte de mobs, assim, eu vou trazer mais vídeos com ela, então, tipo assim, acompanha o canal, mas tá, tem aqui uma banca de trabalho, que deve ser uma banca especial aqui, vamos confirmar essa banca aqui, o que essa banca faz, olha isso, o Hashira da Pedra aqui, tá, deixa eu ver aqui, eu acho que essa banca aqui, eu não sei como ela funciona, mas deve ter alguma função específica, essa banca, tá, questão de mobs, galera, vai ter um monte de mobs aqui, ó, vai ter o carinha lá, que treina todo mundo, líder dos caçadores, vai ter aqui os Hashiras, todos, Rengoku, Obanai, vai ter o, aqui, Obanai, todos muito bem feitos, galera, e se eu não me engano, tem um monte de Oni aqui, não sei se tem um Tanjiro Oni, tem tudo que tem na Nima, aqui, o Mitsuri, não, Mitsuri não, o Hashira da Neva, o Tokito, a, o, e vai assim por diante, ó, o pai do Rengoku aqui, ó, o pai do Rengoku aqui, aí, a nossa querida, Shinobu, não, Shinobu, não, é, Mitsurin, ó, a Mitsuri não tá, não tá tão apelativa, tá com a roupinha mais decente dela, eu gosto dela com a roupinha decente e tal, mas assim, galera, tem o Hashira do Vento também aqui, então, assim, de mob vai ter tudo, você imaginar, tem os principais Onis e tal, vai ter um monte de Oni, galera, um monte de Oni, diferente, deixa eu ver se aqui é o Doma, vamos explorar o Doma aqui, pra ver o que acontece, ó, pra vocês viram, Doma, o Doma, é, o pessoal já vai começar a lutar aí, galera, e é muito foda, e aqui, pra você aprender, galera, pra você aprender a respiração e tudo mais, você tem que chegar perto do, o cara que tem a respiração e vai clicar nele, acho que clicar nele, bater nele, pra comprar a respiração através do TP, mas tá, é o cara que ensina a respiração, tá, além disso daqui, galera, vai ter um monte de Nishirin diferente, eu vou mostrar as Nishirin dos personagens principais aqui, mas assim, você tem que ter a respiração, mesmo que você tenha a Nishirin, você não consegue usar a respiração, mas olha aqui, vai ter, essa daqui é a do Zenitsu, a do Zenitsu, a do, acho que é do Yoruichi, olha isso, a do Izui, a do Tanjiro, a do Tanjiro original, a da, da Hashira do Inseto, do Hashira do Vento, da Hashira da Cobra, e assim por diante, você pode ver que tem um monte de Nishirin, galera, a Adam tá muito bem feita, velho, o Adam de qualidade, galera, de verdade, deixa eu só terminar aqui, mostrar isso aqui, mas isso, tá, temos aqui, Hashira da Névoa, Hashira do Amor, Hashira do, acho que é da Flor, não, da Flor não, é a canal, né, tem aqui o Hashira da Shama, do Rengoku, o Lua Superior 1, aí tem aqui, ah não, essa daqui que é da Flor, essa daqui é da Irmã da Shinobu, galera, a da Irmã da Shinobu, tem até da Irmã da Shinobu, tal, ah, eu deixei um passar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos pegar os outros aqui, e deixar esse por último, tá, aqui ó, tem aqui o do Inosuke, tem do Tomioka, tem a original, que é a inicial, tem o da pedra, tem também essa super pistola, e tem até do, do Kaigato aqui, galera, tem um monte de Nishirin, galera, é um monte de Nishirin, também, Kekijuts é a mesma coisa, aqui tem um monte, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, a partir dos Kekijuts, como funciona, galera, pelo que eu vi no vídeo do Criador, tá, que sangue, um, fraço de sangue, lírio, cura, e veneno, tá, como funciona, tem o sangue, que é o normal, que você vai virar Oni, se eu não me engano, eu viro Oni quando eu tomo sangue, e tem o Lírio, o Lírio vai te transformar em algum Lua, você toma o Lírio, eu te transformei no Lua, que usa basicamente aqueles tambores, eu vou ganhar os Kekijuts do tambor, aqui ó, forma 1, aí você vai usar os poderes aqui, forma 2, você consegue usar Kekijuts à vontade, você toma de novo o Lírio, você vai virar outro Oni, deixa eu ver aqui, eu tenho que tomar cura, a cura, sangue, Lírio, aí ó, agora eu virei o Gyotaro, virei o Gyotaro, forma 1, você pode ver que eu consigo utilizar, e tá muito bem feito os ataques, galera, os ataques incríveis dessa aula, vou tomar aqui o Lírio de novo, vou tomar de novo, aqui nós virou o Kaigatsu, que seria a respiração do trovão, a Nezuko com os Kekijutsu dela de fogo, aqui vai, Nezuko-chan, Nezuko, eu posso ficar pequenininho igual a Nezuko, gostei, 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 deixa eu ver aqui, Nezuko 1, aí ó, gostei galera, gostei de virar Nezuko pequenininho, tá, deixa eu ver aqui, aí ó, nós virou aquele Lua, que invoca, invoca os peixes, né, você tem habilidade aqui, se eu não me engano, eu consigo invocar os peixes, ó, ele invoca os peixes, ele chama, é o Lua Peixonal toda a vida, ó, chama esses peixes, e assim por diante, tá, vamos tentar outro Lua aqui, ó, viramos o Rui com os poderes de telha dele, aqui ó, telha de aranha, tal, telha de aranha, ó, cortes e tal, galera, tá muito foda, nossa, tá muito foda essa Adam, de verdade galera, que incrível essa Adam, tá, mostra muito bem, eu tô ameado, amei, tá, aqui de novo, esse daqui é o que tem aquela habilidade do som, se eu não me engano, aqui ó, ah não, ele spawna essas cobras de madeira, deixa eu ver aqui ó, depois ele vai, se eu consigo, será que eu consigo, não, ataque de som, e assim por diante, vamos ver se nós conseguimos virar outro aqui, hum, tá, não, não Oni, não, esse daqui é o Oni que é a Nezuko, é Nezuko ou é o Tanjiro Oni, ó, cortes, tá bom, Kikejutsu, cortes aqui, eu acho que esse daqui é o Muzan galera, o Muzan Oni, os poderes dos Kikejutsu do Muzan, nós temos, tá ok, já foi da telha, já foi do som, já foi, esse daqui é o da Flor, ah, é o da, não é da canal, da, esqueci, da, daquela outra que tá ajudando o Tanjiro, que eles tem, ela tem o Kikejutsu da Flor, e temos aqui a, a Dak, ó, o Kikejutsu da Dak galera, tá muito foda essa Adam, de verdade, tá muito foda, de verdade, 10 de 10 nessa Adam, 10 de 10, 10 de 10, deixa eu ver se tem mais Kikejutsu aqui ó, ó galera, você pode virar praticamente qualquer Oni, qualquer um dos Onis, você vai poder transformar galera, usando aqui ó, você pode ver que eu tô me transformando, olha esse aqui que nós tentamos, é o Akaza ó, nós temos aqui o Akaza, deixa eu ver aqui ó, olha as habilidades do Akaza galera, é muito foda, se não me engano tem de 2 a 3 Kikejutsu só, cada um deles, mas ainda assim, não, o Akaza tem 4 Kikejutsu, deixa eu ver se o Akaza, o Akaza tem 5 Kikejutsu, tá doido, o Akaza é o que mais tem Kikejutsu, 6, sério que o Akaza tem 6 Kikejutsu, muito robato isso daqui galera, muito robato, de verdade, tá incrível, ah, ah, esse daqui é o que, do, do que tem a, do trem do infinito né, não sei como é que funciona o poder dele aqui ó, a boquinha dele aqui ó, mas legal, legal do trem do infinito, aqui galera, você pode virar um Oni aleatório, usando o Lírio Azul galera, que você vai encontrar ao longo do mapa, assim, galera, isso daqui é pelo uns 1 terço dado, vou trazer mais vídeos mostrando, jogando ela, e muito mais aqui galera, só para o vídeo não ficar muito longo, que já deve estar longo demais, resumidamente, veio novas inspirações, veio novas roupas, também veio muitas outras coisas, e agora você vai poder se tornar qualquer lua, superior ou inferior, que você queira galera, o download dado, na descrição do vídeo, só um detalhe, ela ainda está com esse bug, e só um detalhe importantíssimo, ela está pegando para 1.21.30, 1.21.30, então as versões novas do Minecraft, ela está pegando, ah, agora será que eu consigo, ir para o castelo do infinito, só porque eu queria, vamos ver, sim, está tocando a violão, vamos ver o segundo dela, o transporte, uuuu, vou ver, vou ver, vou ver, tá, vamos ver se o terceiro transporte, para o castelo do infinito, só porque, só porque eu estava terminando o vídeo, eu queria ir para o castelo do infinito, velho, ele transporta todo mundo, para o castelo do infinito, eu tenho alguma maneira, que eu sei que o criador, viu, ouvi o vídeo do criador, que ele transporta, para o castelo do infinito, mas galera, está muito foda, galera, de verdade, nota 10, nota 10, galera, download na descrição, e não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, não esqueça de hipar o vídeo, para ajudar o canal,